Olá, boa tarde. Há 50 anos o mundo assistia a uma das maiores rebeliões juvenis que tomou as ruas da França. Era maio de 1968, o ano que trouxe muitas transformações sociais e culturais que tem reflexo até hoje. Ainda não era permitido imaginar. Tudo começou com uma greve de estudantes pedindo reformas na Universidade Paris-Nanterre. Mas logo vieram os protestos contra a Guerra do Vietnã e a luta por liberdade sexual. A reitoria decidiu fechar a universidade e ameaçou expulsar os líderes do movimento. A reação dos estudantes franceses foi imediata. Alunos da tradicional Sorbonne incendiaram uma sala de aula e pela primeira vez na história, a polia se invadiu à universidade para conter a rebelião. Era 3 de maio de 1968. Grandes passeatas tomaram as ruas da capital francesa lideradas pelo estudante de sociologia Daniel Convendite, apelidado pela imprensa de Daniel Rouges. Aqui no Brasil, Dani o Vermelho. A polícia reprimiu com violência. Os alunos ergueram barricadas. Paris virou um campo de batalha. O presidente Charles de Gaulle, ex-general do Exército, não quis muita conversa e preferiu enfrentar os rebeldes. Mas a brutalidade só fez crescer a força das manifestações. O Partido Comunista Francês saiu em defesa dos universitários. E uma greve geral foi convocada para o dia 13 de maio. Quase dois terços dos trabalhadores franceses cruzaram os braços. O movimento ganhou projeção nacional e internacional. Pressionado, De Gaulle convocou eleições e prometeu aumentos salariais. A manobra desmobilizou os protestos, as eleições foram vencidas por aliados do governo e a crise foi estancada. Mas em abril do ano seguinte, após perder um referendo, o presidente francês acabou renunciando, vencido pelo barulho de estudantes e trabalhadoras. Hoje, colocar a imaginação no poder talvez já não seja o sonho de muita gente. Passados 50 anos, fica na memória uma juventude que tomou a posse do impossível, para transformar o mundo em um lugar melhor. Para fazer um balanço dos 50 anos do maio de 68, recebemos jornalista e escritor José Arbeck Jr. e o professor de História da Unicamp, Gabriel Ferreira Zacarias. E você pode participar dessa nossa conversa, mandando suas perguntas, comentários pelo Facebook e pelo Twitter com a hashtag PanoramaTVCouture. Obrigado por estarem aqui hoje. Obrigado pelo convite. Olhando para 68, agora distante das emoções da época, de que valeu essa luta? Eu acho que 68 colocou uma série de questões que concentraram a crítica naquela época, tanto o capitalismo, que produzia a Guerra do Vietnã, desenvolvimento social, exploração do homem pelo homem, etc., quanto o socialismo, que era autoritário, estalinista, a ditadura do Partido Único, que produziu a grande revolta em Praga, capital da antiga Tchecoslováquia. Então, eu acho que a juventude de 68, ao colocar as reivindicações num trinômio que pode ser resumido como sexo, drogas e rock'n'roll, naquela época fazia uma crítica conjunta, tanto do socialismo autoritário quanto do capitalismo. E levantava questões sobre o direito ao prazer, o direito à vida, o direito a um futuro digno e decente, que permanece até hoje. Eu acho que as questões colocadas em forma de 68 ainda estão aí, sem resolver. É, essa questão que eu ia colocar agora, o que permanece hoje? O que, olhando hoje, é fruto justamente dessa época? Eu acho que, eu concordo com o que o José Erbex colocou. Eu acho que uma coisa que é importante entender com relação a 68, a gente fala muito frequentemente, fala-se frequentemente com relação a 68, em liberação sexual. Como se fosse uma coisa muito simples, né? Mas, na verdade, a liberação sexual é só um aspecto, um aspecto de uma demanda de modificação da vida cotidiana. Eu acho que o que diferencia o tipo de luta que aparece entre a década de 50 e 60, que estoura em 68, mas que é fruto de um processo que antecede, é o reconhecimento de que a transformação da sociedade não poderia se resumir a uma transformação das condições econômicas da sociedade. Não se tratava mais de mudar o modo de produção e distribuição de riqueza. O que interessava para essa geração era mudar como a gente, de fato, vivia. O que não significa que eles tivessem deixado de lado a crítica ao modo econômico de organização da sociedade. Mas eles viram que ela tinha que ser completada por uma transformação das relações efetivas, de como se vivia. Eu vou dar um exemplo. Para sair da questão da liberação sexual, por exemplo, eu acho que um dos grandes grupos inspiradores, o que estoura em 68 na França, foi um grupo chamado Internacional Situacionista. No Brasil isso é muito pouco sabido. A gente fala muito pouco da existência da Internacional Situacionista e da importância que eles tiveram para 68. Quando, na verdade, se a gente vai às fontes, em 68 os jornais falavam que todo mundo era situacionista. Eles achavam que era algo novo que tinha aparecido, era algo que não era comunista, que não era anarquista, que não era algo que estava dado. Era uma nova força que estava surgindo como contestação social. E esse grupo, por exemplo, uma das demandas que eles tinham, era uma nova forma de restabelecer uma relação com a cidade, uma relação com o espaço urbano. Eles colocavam na revista deles, alguns anos antes, um belíssimo gráfico que eles tinham tirado de um livro do Jean-Barre de Louvre, que é o pai da sociologia urbana na França, na qual ele mostrava os percursos feitos por um estudante ao longo de todo um ano. E esses percursos mostravam que ela vivia dentro de um triângulo. Numa cidade como Paris, que é uma cidade que convida tanto a andar, a explorar o espaço urbano, a pessoa vivia a vida inteira se deslocando entre escola, aula de piano e casa. Então, para eles, mudar a sociedade, era mudar a vida cotidiana, era mudar, era expandir os limites das experiências que a gente tem na vida. Vários limites, várias demandas. Não viver dentro desse limite geográfico, por exemplo. Então, não era só uma questão de romper com a monogamia burguesa. Isso daí seria muito simples. Isso é um aspecto de uma demanda muito mais ampla que desloca o eixo da luta do âmbito econômico para o âmbito da vida efetiva. Eu vou convidar as pessoas para participar aqui da nossa enquete no Twitter. A pergunta é a seguinte, após 50 anos do movimento de maio de 68, o mundo está mais conservador? No final do programa, nós vamos dar aí o resultado. Sim ou não? Então, é a pergunta que eu faço para vocês. Eu acho que, sob vários aspectos, o mundo está muito mais cínico, muito mais brutal, muito mais desumano. Vamos pegar o grande gatilho internacional das movimentações de 68 foi a ofensiva do TET, lá no Vietnã, que é a guerrilha comunista no Vietnã e as forças do Vietnã do Norte iniciaram uma ofensiva contra a ocupação militar dos Estados Unidos no Vietnã do Sul. E lá ficou estampado para todo mundo os horrores da guerra do Vietnã. E o mundo se revoltou contra os Estados Unidos. Como é possível que uma potência estrangeira provoque tanta morte e destruição num país de camponeses, como era o caso do Vietnã do Sul? Causou uma raiva muito grande, inclusive dentro dos Estados Unidos, os movimentos pacifistas ganharam força, etc. Hoje, nós somos muito mais anestesiados em relação a isso. Os Estados Unidos, pensadores do imperialismo e do poder financeiro e bélico dos Estados Unidos, criaram uma frasezinha que se chama collateral damage, danos colaterais. Então, eles atacam em 2003 o Iraque a pretexto de destruir as armas de destruição em massa do Saddam Hussein. É uma mentira. Todo mundo sabia que o Saddam Hussein não tinha armas de destruição em massa. Mas aí eles matam 150 mil civis, mulheres e crianças. E aí eles falam, ups, desculpem, collateral damage, danos colaterais. A gente não tinha intenção de fazer isso. Foi mal. E o mundo se acostuma com essa linguagem. É uma linguagem cínica, uma linguagem desumana, uma linguagem brutal. Que na época, em 68, as imagens do Vietnã sensibilizaram a opinião pública mundial. Hoje, não sensibilizam mais. Então, isso é um perigo. Naquela época, eles denunciavam questões de gênero, desigualdade. Era um ataque também ao puitanismo, ao autoritarismo. E nesse sentido, é uma luta que deixa a saudade? Nesse sentido, professor? Não, acho que nesse sentido, não. Porque, justamente, eu acho que uma das importâncias de atualidade de 68 é que esse deslocamento para a questão da vida cotidiana abriu a possibilidade dessas lutas identitárias, que passam a se desenvolver com força depois de 68. O movimento feminista ganhou uma grande força depois de 68. E do movimento feminista sai o movimento homossexual, enfim. E isso continua em pauta, evidentemente. Eu acho que uma coisa que talvez seja mais uma lição, olhando para 68, olhando como historiador, é a gente poder perceber como momentos de demandas muito liberadoras caminham juntos com reações conservadoras muito fortes. Então, em 68, como a matéria acabou de mostrar, com toda essa tomada das ruas com demandas libertárias que existem, ao mesmo tempo, o De Gaulle continua no poder. Ele consegue se restabelecer no poder. É um general que continua no poder. Mesmo que ele caia um ano depois, ele fica no poder porque ele conseguiu mobilizar as forças conservadoras da sociedade. Ele coloca milhares de manifestantes nos chãos de Elisê no dia 30 de maio. Então, eu acho que hoje, na situação que a gente vive, que a gente sente um retorno conservador, uma virada conservadora, ao mesmo tempo, dá para perceber que existe uma força de lutas diversas acontecendo no Brasil. Pensa o que está acontecendo no Brasil. No Brasil, você tem, se você pegar um episódio recente, que é o assassinato da Marielle Franco, ele diz as duas coisas ao mesmo tempo. Você tem uma situação de reação, basicamente, quase fascista, de um crime de Estado, que ao mesmo tempo está acontecendo em cima de uma pessoa que simbolizava uma luta, que há pouco tempo atrás a gente não conseguiria imaginar dessa forma. A gente não conseguiria imaginar uma líder como a Marielle presente no Estado há pouco tempo atrás. Então, me parece que o que a gente pode ver, tanto em 68 quanto hoje, é que existe uma tensão entre demandas progressistas mais avançadas. Eu acho que hoje, no Brasil, a gente tem algumas demandas progressistas nos movimentos sociais mais avançadas do que aquelas que a gente tinha antes da ascensão do Partido dos Trabalhadores ao Poder. E, talvez, justamente por isso, a gente tem uma reação conservadora muito mais forte. Aproveitando que você trouxe justamente essa questão para o Brasil, olhando para maio de 68 e para junho de 2013, vocês enxergam alguma relação, algum eco? Sim, eu acho que sim, no sentido de que se você chegasse para alguém aqui dessa sala aqui, em maio de 68, em maio de 2013, maio, final de maio, e falasse daqui a alguns dias vai ter 2 milhões de pessoas nas ruas no Brasil inteiro, você ia chegar para o cara e falar, meu, toma um Prozac, você acalma, você está de brincadeira, não vai ter. E teve. Se você chegasse em, sei lá, em dezembro de 2000, lá em Buenos Aires e falasse daqui a 15 dias, vão ter senhoras de classe média muito bem vestidas, saqueando o supermercado, você ia falar, não, isso o cara está maluco. Eu estava lá em Berlim em outubro de 89, se você falasse daqui a 2 semanas vai cair o muro, não, esse cara está louco. Então eu acho que 68 foi uma irrupção de um momento histórico profundo que ninguém previa nas dimensões que teve e que aconteceu no Brasil algo semelhante, guardadas e vidas proporções, em 2013. Nesse sentido sim, e também no sentido de que o precursor desse movimento foi uma juventude, juventude revoltada, juventude rebelde, juventude inconformada. No caso do Brasil, levou para as ruas uma reivindicação singela, que é não o aumento da tarifa do ônibus, mas essa reivindicação se espraiou para toda a sociedade. E depois, não é só isso, é muito mais? Assim como em 68, o movimento estudantil se espraiou para o movimento operário, os trabalhadores fizeram uma greve geral fantástica que abalou os fundamentos do Estado francês e que chegou ao poder do Charles de Gaulle. assim como nos Estados Unidos também, a juventude começa com a contracultura nas universidades, o movimento se combina com manifestações antirracismo e pacifistas e, bom, acaba questionando o próprio fundamento do governo Nixon. Quer dizer, eu acho que sim, então nesse sentido existe uma analogia. E para mim o mais fascinante é que o que tem no subterrâneo do Sudulto, que é um movimento poderosíssimo da sociedade como um todo, um movimento inconsciente. É como um vulcão que se prepara para explodir e a gente não enxerga isso, a gente só vai enxergar no momento da explosão. E isso pode acontecer a qualquer momento, eu espero que no Brasil volte a acontecer em breve algo semelhante. E o que aconteceu aqui naquela época é que as pessoas falam, não tem bandeira de partido aqui. Então, justamente, né? Aqui acabou se gerando até uma situação complicada com relação a isso, de um reacionalismo muito forte, até violento. De toda forma, você tem razão em lembrar, essa é uma dos componentes que nos permite aproximar o que aconteceu em 2013 do que aconteceu em 68, que era o fato de que esse movimento de juventude é um movimento que não se identifica mais com os partidos que estão postos. Ou seja, não se identifica mais com a política representativa, com os limites, não aceita mais os limites dessa política representativa. Não se identifica nem mais com um partido nem com o outro. O MPL na rua com o prefeito de esquerda no poder. Então, isso é um ponto em comum, sem dúvida, que vale também para a Occupy Wall Street, que vale para a Noydebu na França, que vale para todos os movimentos que a gente assistiu ao longo do último decênio. Movimentos de tomada da rua, de tomada de praças, no qual há articulação de demandas que não são mais direcionadas a um partido ou a uma posição dada do jogo político representativo. Então, existe uma espécie de uma percepção de um limite de como a política está organizada. O que talvez seja diferente seja o desdobramento. Em 68, a gente viu que essa demanda... É importante dizer isso, porque ali na matéria vocês falaram que o Partido Comunista saiu em defesa dos manifestantes. Mas o Partido Comunista, ele demora para sair em defesa dos manifestantes. Ele tem muita dificuldade de lidar com o MAD de 68, justamente. Então, é o grande partido de esquerda que não sabe como lidar com o movimento que está saindo do seu controle. Porque não esperava também a dimensão disso. Porque não esperava, porque ele está fazendo o jogo dele ali. Então, a gente assistiu algo semelhante aqui. Só que o que aconteceu na França, e isso acho que é uma diferença histórica com relação ao que a gente vive hoje, é que ali você ainda tinha um grau de organização da sociedade muito grande. Então, uma vez que você derrubou o primeiro dominó, se seguiu essa generalização do movimento de massas, que passava por uma série de organizações que já existiam e que, portanto, permitiram que se tornassem greves, greves espontâneas, etc. E isso durou até o final de junho. É maio, junho. A gente fala mais de 68, mas é maio, junho. Enquanto que aqui no Brasil, a gente assistiu, a gente viu justamente a mudança que existe da organização da sociedade civil com relação à política. política, porque as pessoas foram para a rua sem ter vínculos de pertencimento político. Elas foram para a rua individualmente, sem saber com quem se identificar, de repente apelando para a bandeira brasileira, para a camisa da seleção, porque não tinham mais aquela relação, eu vou com o meu sindicato, eu vou com o meu grupo daquele lugar. Essa identificação se perdeu nesse momento. Tem alguma coisa que se alterou nesse jogo, na organização da sociedade com relação à política em 68 e hoje. Vou precisar chamar um intervalo rapidamente e a gente volta mais. Volta já com mais essa história. Já estamos de volta com o Panorama, hoje falamos sobre os 50 anos do maio de 68, com a gente o jornalista e escritor José Arbeck Jr. e o professor de História da Unicamp, Gabriel Ferreira Zacarias. Eu vou trazer aqui uma outra voz da nossa conversa que vem bem a calhar. Uma entrevista recente ao programa Roda Vivo, o jornalista Zuenir Ventura falou sobre esses movimentos, ele que definiu 1968 como o ano que não terminou. Eu me lembro que em 68, um sociólogo francês importante, ele disse o seguinte, olha, naquele momento, ele disse, olha, vão precisar muitos e muitos anos para se entender esse momento que a gente está vivendo. E, na verdade, eu acho que 50 anos não foram o suficiente ainda para se entender aquele ano misterioso, mágico, em que, enfim, os jovens de quase o mundo todo deixaram o cabelo e as ideias crescerem e passaram a cantar as mesmas músicas, a ter os mesmos pensamentos. Isso aí continua sendo um mistério da história. 68 continua sendo um mistério 50 anos depois? Eu acho que sim, naquele sentido que eu me referi anteriormente, sobre a expressão de movimentos mais profundos das sociedades humanas, em que de vez em quando eles afloram na forma de grandes manifestações, grandes erupções, grandes questionamentos, e que, na verdade, nunca são definitivamente resolvidos. Eu acho que a sociedade continua atravessada pelas mesmas tensões, pelos mesmos questionamentos, pelos mesmos problemas que os jovens de 68 enfrentaram e que dizem respeito ao futuro da humanidade como um todo, que nenhum sistema ideológico, nenhum sistema político jamais conseguiu resolver e que, hoje, ao contrário, com o mundo cada vez mais robotizado, o mundo cada vez mais interconectado, você tem uma situação mundial em que aumenta a solidão, aumenta o estresse, aumenta a depressão, assim como aumenta a fome no mundo, um bilhão de famintos no mundo hoje, 60 milhões de refugiados vivendo em condições desumanas, estados nacionais sendo destruídos, como os Estados Unidos destruíram a Líbia, depois a Síria, depois Iraque, gerando as situações que nós vivemos hoje. Enfim, eu acho que a humanidade continua numa encruzilhada, as indagações mais profundas que os jovens colocaram em 68 estão na mesa e, nesse sentido, é uma questão não resolvida. Eu acho que é um mistério nesse sentido. Qual vai ser a solução para isso tudo? Agora, para frente, as questões que não tiveram solução até hoje, né, Bex? Agora, eu achei bom que você tocou nessa questão da tecnologia, jovem e a tecnologia, porque muitos dizem que hoje essa guerra está nas redes sociais, pode ser convocada pelas redes sociais. Nós vemos muito isso agora nessa questão política. É uma ferramenta eficiente nesse sentido, professor? Essa é uma pergunta difícil, né? Uma pergunta capiciosa, mas eu vou, ao mesmo tempo, aproveitar para respondê-la, seguindo um pouco o que já o Arbex indicou e que tem a ver com a sua pergunta com relação ao Zanir Ventura, o fato de que realmente a gente tem que tentar olhar, à medida que esse mistério vai se tornando menos misterioso, tentar olhar para os conflitos profundos. Eu acho que uma das questões profundas que estava colocada na viragem de 68 era justamente essa relação com o que um autor, em 67, chamou de Sociedade do Espetáculo. O Gui Debora escreveu um dia, chamou de Sociedade do Espetáculo, que foi publicado em dezembro de 67 e que estava nas mãos dos estudantes em maio de 68. Então, significa que havia, naquela luta, já a percepção de que algo de fundamental estava se mudando na sociedade com o aparecimento dessa nova forma de mediação da sociedade, uma sociedade que agora era mediada por imagens. Essa frase que o Debora fala no seu livro, de que se tratava de uma sociedade mediada por imagens, porque para ele é fundamental entender a imagem não enquanto em si, mas a imagem enquanto mediação de processos sociais, acho que hoje, para a gente, ela é mais atual do que nunca, justamente porque a gente vive até na relação mais simples, passando pela mediação de imagens. Então, evidentemente, qualquer luta nesse presente vai passar em algum grau por isso. Eu acho que tem que passar de maneira crítica. Inevitavelmente, a gente vê que esses movimentos que a gente teve agora nos últimos anos, se falou muito, Primavera Árabe, a importância que teve a internet, a gente vê que esses movimentos só existiram porque, como diziam alguns cartazes, as pessoas saíram do Facebook. Eles só existiram porque, de alguma forma, mesmo usando essas ferramentas, as pessoas saíram desse âmbito separado da mediação da imagem e utilizaram aquilo como aquilo que deveria ser apenas uma ferramenta para reocupar o espaço real. Uma época que também foi marcada por muitas frases, que depois ficaram famosas. Separemos algumas. Vamos ver. Tá aí, né? Então, tem lá. É proibido proibir. A imaginação toma o poder. Parem o mundo, eu quero descer. A poesia está na rua. Qual que resume mais a época, Ibex? Olha, eu acho que, do ponto de vista, bom, se eu sou obrigado a escolher uma que resume mais a época, eu diria é proibido proibir. Eu acho que é aquela que mais sintetiza. Agora, nós temos que tomar cuidado porque nós não podemos fazer uma transposição do significado dessas frases naquela época para aquilo que está acontecendo hoje. Por exemplo, hoje eu falar a poesia está nas ruas, na condição de hoje, no Brasil, o que me remete a essa frase, a poesia está nas ruas, me remete ao extermínio da juventude negra nas periferias. Em São Paulo, do Rio de Janeiro, o caso da Marielle, que ele lembrou, Marielle Franco, a juventude negra sendo exterminada e a poesia hoje é uma forma, os saraus que existem na periferia, é uma forma de resistência à ação genocida da polícia brasileira. Então, eu não posso transportar automaticamente o significado que essas frases tiveram naquela época para hoje. Sem trazer o contexto daquela época. É uma outra percepção. Pelo Twitter aqui, o Laércio Bremen está perguntando, quais as semelhanças e diferenças do jovem de hoje para o jovem de 68? Tem mais semelhança ou diferença? Boa sorte. Será que o jovem hoje ainda quer colocar a imaginação no poder? É, acho que dificilmente essa frase teria a mesma mobilização hoje. Eu não sei o quanto o jovem de hoje pensa no poder, ou com esses termos, e eu não sei o quanto ele pensa na imaginação. Seria muito bom que a gente pensasse criticamente no poder e positivamente na imaginação, mas a imaginação no poder, eu acho que é um slogan que não traduzia sequer 68. Ele é um dos slogans de 68, mas eu me lembro de ler nos textos da época pessoas falando que era um slogan bobo. Então, nenhum desses slogans é consensual. A grande diferença, talvez, ou a questão que a gente deva pensar nessa comparação entre o jovem de ontem e de hoje, seria justamente o fato de que essa própria figura do jovem foi transformada em mercadoria. Esse é um grande impacto pós-68. Pós-68, a publicidade, o próprio capitalismo se deu conta de que o jovem era uma figura central. Então, a crítica de que esses movimentos abriram o espaço para um consumismo desenfreado... Não, eu não acho que eles abriram o espaço, acho que isso é a reação. Isso é como o poder se recuperou da imaginação, é como o poder tentou aniquilar a imaginação. Ele pegou essa demanda de juventude que existia, que era uma demanda transformadora, e transformou ela em mercadoria. Isso quer dizer que ela é só mercadoria, que ela era mercadoria em base? Não, não era. Ela foi recuperada e transformou ela em mercadoria. Quando a gente vê a juventude indo para a rua, como aqui em junho de 2013, a gente vê que, apesar de toda a tentativa de reduzir a mercadoria, ela ainda resiste. É, por exemplo, a coisa do sexo, drogas, rock and roll. Naquela época era uma coisa, se falar em sexo, drogas, rock and roll, era o pessoal protestando contra a hipocrisia herdada de uma sociedade dividida, conservadora, capitalista, e etc., 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 e no bloco do leste, autoritária, ditatorial, igualmente conservadora em vários aspectos, sexo, drogas e rock and roll fazia sentido naquela época como bandeiras de rebeldia. Hoje o sexo é a indústria pornográfica, a indústria do grande cinema, drogas, o tráfico de drogas comandado por instituições bancárias, financeiras e feito pela própria polícia normalmente, e rock and roll é a grande indústria pornográfica, quer dizer, tudo foi transformado em mercadoria, quer dizer, esse é o... eu concordo com o Gabriel, é a forma como eles se encontraram de se apropriar das reivindicações da juventude e transformá-los no seu oposto. Nós estamos chegando ao final, infelizmente, nós já temos o resultado aqui da nossa enquete, muito assunto, né, para pouco tempo. Após 50 anos do movimento de maio de 68, você acredita que o mundo esteja mais conservador? Agora, 47% das pessoas dizem que sim, 53% dizem que não. Aconteceu quase um empate aí, né? Agora, para terminar, o que nós não devemos esquecer de 68? Ou melhor, algo que devemos resgatar? Eu acho que sim, eu acho que essa demanda política de autonomia é fundamental. Eu acho que, num contexto no qual a gente vê que, de novo, os movimentos que apareceram de maneira mais potente foram movimentos que não se enquadraram na política representativa, é importante voltar para 68 e ver que demanda, para além da política representativa, eles tinham. 68 foi organização das assembleias da Sorbonne, das assembleias dos comitês de fábrica, assembleias horizontais, foi a busca de uma forma de organização política que não era aquela que estava dada. É, eu quero lembrar a frase de uma grande revolucionária chamada Rosa Luxemburgo, em que ela fala que só quem se mexe sabe que está acorrentado. Porque enquanto você está parado, você não sente a corrente. A hora que você se mexeu, opa, tem uma corrente aqui. Eu acho que mais de 68, a lição que ele deixou para nós é que nós temos que nos mexer. Nós temos que ir para a rua, temos que protestar, temos que botar para arrebentar, porque aí nós vamos perceber as correntes que nos prendem e os limites que têm que ser superados. Muito boa a conversa de hoje. Ficaria aqui muito mais tempo. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Até uma próxima. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você. E eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibir. Me dê um beijo meu amor, eles estão nos esperando, os automóveis ardem em chamas... Obrigado. 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 Obrigado.